Oi gente, estou aqui em mais um super, hiper, ultra vídeo desse quadro maravilhoso que eu gosto muito de fazer que é o especial 100k, estamos quase lá, quase lá e como vocês sabem, já viram aqui embaixo no título dessa vez eu vou convidar vocês a conhecer mais um canal de mais uma amiga maravilhosa fico muito feliz mesmo de poder compartilhar com vocês essas preciosidades que eu encontro na internet ela também é uma amiga virtual, eu conheci pela internet, o nome dela é Simone Cunha está gravidinha, à espera da Manu e o canal dela se chama Planta Terapia isso mesmo gente, o canal dela mostra plantações, agora está mostrando um pouquinho da vida dela da gestação e tudo, mas o foco do canal dela é planta e como ela fala né que planta é vida, é uma terapia e eu convido vocês para irem lá conhecer o canal dela não se esqueça de chegar lá, deixar aquele comentário lindo e colocar hashtag canal da D, para eu saber que você foi lá através do meu canal e você que está assistindo esse vídeo, é o carro de paraquedas aqui estamos prestes a chegar a 100k e em comemoração como um especial por toda a minha gratidão por vocês estarem aqui por eu estar conseguindo trilhar esse caminho, chegar um pouquinho mais longe eu quero trazer pessoas, amigos comigo e se você também quer participar, se você quer que seu trabalho apareça aqui se você quer ser meu amigo, vai lá no meu Instagram, arroba Insta Denise Oliveira me chama no direct, para a gente conversar, trocar uma figurinha você apresentar o seu trabalho, para eu conhecer o seu trabalho e para você aparecer aqui no canal serão 100 canais, gente, não é sorteio, nada disso eu quero conhecer você, né aqui eu trago amigos e amigas eu preciso te conhecer, para que você venha aparecer aqui gente, já tem o primeiro vídeo, eu vou deixar aqui passando para vocês da nossa outra amiga do outro vídeo esse é o segundo vídeo já de, entre aspas, uma divulgação essas meninas nem sabem que eu estou fazendo isso é de coração mesmo, viu Simone? fico muito feliz de ter conhecido você, o seu canal, o seu trabalho estou torcendo aqui para você chegar a 100k também eu quero participar, quero ver a sua comemoração, o seu especial também então, gente, está aí o meu recado para vocês conhecerem o canal dela vamos aí fazer ela chegar a 5 mil, 10 mil, 15 mil quem sabe 100 mil também então, se nós nos unirmos, juntos, juntas somos muito mais fortes então, vamos ajudar o coleguinha vamos ajudar aqueles que estão começando como a gente em vez de ficar indo naqueles canais grandes lá que o pessoal não está nem para você não responde seu comentário jamais iria fazer uma divulgação de graça só que eles cobram caríssimo para divulgar vamos nos ajudar, vamos nos unir somos pequenininhos, mas se nós nos unirmos vamos chegar longe, tá? então, eu convido a você também ah, se você não é inscrito se inscreve aqui nesse canal curta, comente, compartilhe o meu e o canal da Simone o Planta Terapia eu espero que vocês vão lá ajudar a nossa amiga, a nossa colega a crescer mais e mais, gente vamos nos ajudar aqui na plataforma e eu, gente, quem me conhece sabe eu estou aqui, eu estou crescendo e quero levar você junto comigo as minhas amigas e quem não é meu amigo ainda é só se tornar, tá? vai lá no direct do Instagram seja meu amiguinho também me siga lá e me chama que a gente vai trocar figurinha você vai me mandar o seu canal e tal eu vou conhecer e você vai ter a oportunidade de ser divulgado lembrando, serão 100, tá? em comoração aos tá quase lá, né, gente aos 100 mil inscritos depois eu tenho um quadro aqui também chamado hashtag me divulga de que aí as pessoas, né e dê contato comigo da mesma maneira mas eu focando agora nesses 100 canais que eu vou estar divulgando aqui e ajudando da minha maneira com o pouquinho que eu tenho com o pouquinho que eu sou ajudar as pessoas também ah, por que estou fazendo isso? porque eu, o meu lema é o seguinte é fazer para o próximo ao outro aquilo que eu gostaria que fizessem comigo tá? ninguém nunca fez isso comigo por isso eu quero fazer com outra pessoa sim, gente aquilo que você quer muito que aconteça com você faça acontecer na vida do outro então é aquela coisa né vamos dar para receber então aquilo que você dá com amor com carinho com dedicação mesmo essas pessoas que você fez algo não venham te retribuir te recompensar saiba que Deus é maior e quem planta colhe se você planta coisas boas você irá colher coisas boas também esse é o meu desejo do fundo do meu coração quero ver todo mundo lá em cima quero ver todo mundo crescendo tá? é isso, gente vamos lá conhecer o canal da minha amiga vou deixar o link do canal dela aqui embaixo além de passar aqui em cima também e no final vai ter ainda o canal dela que não tem desculpa não conhecer o canal dela planta terapia vão lá e digam que vieram do meu canal um beijo, amiga muito sucesso muitas realizações pra você pra Manu pro seu filho pro seu marido pra toda a sua família beijo no coração de todos até o próximo vídeo e tchau, tchau Olá galera estou aqui pra agradecer a vocês a todos os inscritos do canal muito obrigada pela confiança de vocês estou aqui pra apresentar o canal pra vocês vai vir muita coisa legal por aí vou ensinar vocês como cuidar das plantinhas como adubar e principalmente reciclagem gente hoje em dia a reciclagem é fundamental vocês podem perceber que a maioria dos meus vasos aqui são reciclados tá bom? então assim a você que já é inscrito muito obrigada já curte o vídeo ativa o sininho das notificações toda vez que tiver vídeo novo você já recebe a notificação e compartilhe o vídeo com seus amigos pra eles se inscreverem no canal porque planta é terapia e reciclagem é vida bom pessoal aí vocês vão se perguntar mas por que o canal é justo agora? então há uns 3 4 meses atrás eu não tinha nenhuma dessas plantinhas que vocês estão vendo eu tinha apenas duas calanchões e um pé de hortelã aí eu me despertei para começar a cultivar plantas em casa porque eu fui na casa da minha cunhada ela mora em apartamento e ela tinha muito mais plantas do que eu aí eu comecei a ter criar gosto por cuidar de plantas e eu digo uma coisa pra vocês gente é maravilhoso nessa quarentena me ajudou muito na questão psicológica e outra a reciclagem depois que eu comecei a reciclar pra fazer vasinhos eu percebi o quanto de lixo nós produzimos né e claro que o planeta agradece né a natureza agradece então assim eu convido vocês a se despertarem mesmo que vocês não tenham espaço em casa qualquer cutinho na lavanderia no quintal eu por exemplo eu tenho um grande espaço no meu quintal mas eu não tenho terra entendeu eu não tenho terra eu preciso comprar terra ou às vezes buscar em algum lugar pra cultivar as minhas plantas e as minhas hortaliças em outros vídeos eu vou mostrar pra vocês as minhas hortaliças ainda estão pequenas porque como eu falei pra vocês comecei tem uns 3 meses eu resolvi gravar esse vídeo aqui nessa escada pra mostrar pra vocês um pouco das minhas plantinhas gente eu amo as minhas plantinhas no dia que eu acordo antes de tomar café eu venho dar bom dia para os meus plantas juro pra vocês é verdade eu venho dar bom dia para os meus plantas todos os dias é maravilhoso porque além de vocês ocuparem um templo né e talvez essas pessoas estão ociosas com ansiedade depressão devido ao problema da pandemia vocês vão ter lindas plantas ornamentais na sua casa e além disso as plantas vocês sabem que elas purificam o ar então eu vou explicar pra vocês sobre substrato né a melhor terra e como reciclar por exemplo ó esse aqui é um balde de pipoca que foi comprado no cinema era do meu filho então eu pintei coloquei um spray e verniz esse por exemplo esse lindo maravilhoso era o pote de aquele limpa alumínio que a gente compra em mercado olha como tá lindo com mudinha de lira é maravilhoso e outras coisas legais gente é que assim a maioria das minhas plantas eu ganho na realidade eu faço troca depois eu vou explicar pra vocês como isso é divertido primeiro porque você não gasta pra comprar e você vai cultivar a amizade com as pessoas com a sua vizinha com o seu parente enfim eu vou tentar passar pra vocês a melhor maneira de cuidar das plantas sem gastar muito vocês vão perceber no decorrer dos vídeos né que eu vou utilizar os recursos que eu já tenho aqui vou tentar utilizar os recursos que eu já tenho pra quem não pode tá comprando né outras coisas utilizar recursos baratos entendeu então assim muito obrigada mais uma vez pela consciência de vocês acompanha o canal porque eu vou dar dicas super interessantes pra vocês tá bom beijo no coração muito obrigada muito obrigada tchau